Cucu meninas, e hoje estou aqui para fazer um vídeo que eu perguntei se queriam que eu fizesse, que eu postei da Gleia Clariante, da Oriel, que eu postei no Instagram e no Facebook, se queriam que eu fizesse vídeo, e então eu vou fazer, a cor do meu cabelo é esta, olha, está assim. Super escura, tirando só aqui nas pontas, que assim aqui, que está mais claro, mas ele está escuro. Podem ver. E então, vamos a isto, e eu vou começar por dividir o meu cabelo aqui a cima, e vou amarrar com uma mala. Vou começar a aplicar. Este é o número 1. Estão a ver que é para cabelos castanhos naturais ou mechas, no meu caso, o está em castanho natural, tirando aqui em baixo e mecha. Estão a ver que é para cabelos castanhos naturais, por isso, já é este. Ele é um tubinho assim, olhem. Desclareia progressivamente o cabelo, com o efeito do sol, que ficamos com cabelos brilhantes e só este. Não sei que palavra é esta, mas eu depois deixo alguns aqui. Que é uma aplicação super fácil e que não é preciso passar por água. E eu estive a ler, isto a gente tem que fazer pelo menos entre 3 a 4 aplicações. Portanto, vamos ver se isto vai dar, ou se tem que comprar outro. Vamos começar. E eu levo assim, olha, não sei se vocês conseguem, assim, uma julezinha. E eu vou aplicar. E eu não sei se vocês conseguem ver. E eu estou a aplicar assim. E eu não sei se vocês conseguem ver. E pronto meninas, agora vamos esperar que seque e depois eu venho e mostro-vos o resultado. Segundo indicações que eles têm ali, eles dizem que para ter um resultado mais potencializado, assim dizia, para a gente ter o secar o cabelo lá fora ou só, ou como secador. E eu vou parar com o cabelo lá fora ou só, ou como secador. ou seja segunda aplicação do produto e desta vez eu vou aplicar mais aqui à frente porque acho que ainda tá muito escuro vocês aqui não conseguem ver o resultado ele ficou muito mais claro realmente eu depois deixo uma foto ai peço desculpa mas pronto vamos à segunda aplicação do produto e beijamos o resultado E aí ele ficou assim agora podem ver como está na minha cara de moto mas ele ficou assim ai vamos esperar e de caminho quando tiver cedo que eu venho vos mostrar ok tá deixando-me só Olá meninas e agora estamos aqui para a terceira aplicação do produto da L'Oreal ele tá assim olhem aqui não dá para ver não só ficou melhor eu depois meto as fotos conforme o vídeo vocês já sabem mas pronto eu vou fazer a terceira aplicação disto e diz que é 3 a 4 mas eu vou fazer só 3 e vamos ver o resultado bom meninas eu já meti olhem agora já se nota qualquer coisinha a clarear mas vamos esperar e depois eu venho mostrar o resultado Olá meninas eu estou aqui agora para mostrar o resultado da terceira aplicação ele ficou assim aqui não dá para ver muito bem mas eu vou meter as fotos para vocês verem melhor ele clareou bastante comparado ao que estava está bem bem claro comparado ao que estava não está claro claro mas comparado ao que estava está claro eu a lavá-lo como eu disse anteriormente que eu ia lavar o cabelo e tal e tal e tal pronto eu usei os meus shampoos normais e depois este diz para depois da gente lavar o cabelo fazer tudo tem que fazer o cabelo deixar aplicar 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 no cabelo e das raiz até as pontas e deixar entre 5 a 10 minutos foi o que eu fiz e o resultado foi este eu não sei se ele fez alguma coisa se não fez porque eu não deu ainda para ver mas pronto ele ficou assim olha eu não sei se vocês conseguem ver com a real mas pronto os dois eu usei dois para quem tem cabelo comprido assim tem que usar bastante portanto eu com estes dois fiz três aplicações mas na segunda aplicação como viram foi pouco o que eu apliquei e na terceira aplicação eu já apliquei bastante 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 porque este estava quase cheio e eu apliquei todo 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 no meu cabelo eu ainda quero clarear mais as repas ou seja as franjas ou como queriam chamar mas espero que tenham gostado deste vídeo assim meio atribulado meio utilizo porque isto teve que ser em várias partes porque são 3 partes e aí tinha que ser 3 em 3 dias a fazer a aplicação eu no caso esta quarta eu fiz esta terceira aplicação eu fiz passado 4 dias porque era no domingo mas não me deu no domingo então eu fiz na segunda-feira e pronto ele ficou assim quando eu vou postar as fotos de da como é que se diz da evolução e depois vocês vão ver e avaliam por vocês mesmos mas pronto para mim está aprovado e senhora a canê espero que tenham gostado muitos beijinhos e até a próxima espero que tenham gostado